Tem muito conteúdo por aí que pretende ensinar pra você como você ser mais saudável, como conquistar um corpo em forma, como viver com mais energia e disposição. E bom, a gente tem mais de 400 vídeos aqui no canal, todos com essa temática, voltados pra sua saúde, pra você comer coisas gostosas, pra você não passar fome, emagrecer, ganhar massa magra, definir o corpo, melhorar de condições intestinais, tudo isso. Então nesse aqui resolvi fazer alguma coisa diferente pra você, resolvi pegar 10 dicas e estratégias pra garantir que você vai engordar, ter uma existência miserável e destruir a sua saúde no processo. Parece bom? Bom, pode parecer uma coisa maluca, mas eu garanto que você pode observar com essas 10 dicas aqui o que você não quer fazer. Você pega elas e faz o contrário, obviamente. Mas eu peguei isso aqui como uma brincadeira justamente pra inspirar você a observar quais das suas ações e comportamentos estão indo na contramão daquilo que você quer. Então vamos começar diretamente com o que eu faria se eu quisesse destruir a minha saúde, vitalidade e a minha forma física com 10 simples passos. O primeiro passo e um dos mais importantes seria não assumir responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que horas, se eu quero já destruir a minha saúde, destruir minha vitalidade, minha alegria de viver, a minha existência no corpo físico, então o primeiro passo é parar de me preocupar com ele. É eu parar de assumir responsabilidade pelas minhas escolhas. Então se eu tenho tendência a engordar, a culpa é dos meus pais, é da genética, eu não posso fazer nada. Se eu nasci numa família italiana que come um monte de macarrão e todo mundo gosta de sobremesa, a culpa é deles, eu não posso fazer nada. Se eu já passei dos 30, puxa vida, eu não posso fazer nada. O primeiro passo é abrir mão de toda e qualquer responsabilidade pela sua vida, pela sua saúde, pra que você possa realmente, além de destruir a sua saúde e a sua vitalidade e a sua forma física, botar a culpa nos outros. Vamos pro segundo passo então. O segundo passo é, quando você quiser fazer uma mudança, tenha pressa, busque a pílula mágica, sabe? A gente não tem tempo aqui no mundo pra ficar fazendo uma alimentação saudável e atividade física por anos, pra buscar um estilo de vida. Não, a gente quer comprar uma cápsula na internet e torcer pra dar resultados. Então fazer um treino maluco de 3 minutos, uma vez por semana, e esperar que isso nos traga os músculos do Arnold Schwarzenegger. A gente não tem tempo de fazer uma dieta de eliminação e reintrodução pra descobrir os alimentos que fazem bem pro nosso intestino. Vamos só tomar um probiótico ou um chá maluco que a gente ganhou na internet, né? Um kefir, um kombucha, qualquer coisa, e torcer pra tudo dar certo. Enfim, se você quer destruir a sua saúde mais rápido, quando for fazer uma coisa, faça uma coisa bem radical, bem maluca e queira resultados rápidos, tá? A dieta do suco de limão com batata, o detox do suco verde, quanto mais maluco e mais resultados milagrosos prometer, melhor pra você que deseja arrasar com a sua saúde. E o terceiro passo tem a ver com a alimentação também, que é você ignorar a sua alimentação. Comer o que você quiser, sabe? A vida é muito curta pra gente comer coisas saudáveis, e você tem que se comportar igual uma criança mimada, comendo só as coisas que você quiser, na quantidade que você quiser, na hora que você quiser. Até porque a gente falou no ponto número 1, a culpa não é sua, a responsabilidade é dos outros. Quem mandou me instalarem uma máquina aí de sorvete, bem na frente do prédio que você trabalha, a culpa é deles, você não pode fazer nada, é só uma vítima desse sistema. Se você tá de TPM, come quantos doces você quiser, se tá vendo filme, pode descer a mão naquele balde de pipoca. É isso aí, você tem que aproveitar a vida e ignorar as consequências das suas ações. E a alimentação é o primeiro passo pra você começar. Tem gente que se acostumou a comer coisas saudáveis e educou o paladar, mas, sinceramente, não é isso que a gente vai fazer se a gente quer destruir a nossa saúde. Inclusive, você pode comer o quanto você quiser, do que você quiser, em qualquer horário do dia. Inclusive, logo antes de dormir, afinal de contas, o nosso quarto passo envolve você não dormir direito, tá? Deixa pra dormir depois que você estiver morto ou morta, afinal de contas, tem a eternidade pra descansar. Agora a gente vai ignorar o sono, vai se entupir de café, estimulante, energético, tudo isso, pra aproveitar mais a vida. Quem se importa que você vai estar cansada e precisando de repouso, e não vai ter a mesma energia, disposição, cognição, foco, do que uma pessoa que tá descansada, né? O importante é que você vai estar lá, acordada, igual um zumbi do Walking Dead, mas vai estar ali, de corpo presente e dormindo poucas horas, porque é o que a gente tá buscando aqui pra arrasar com o nosso corpo. Essa é uma medida muito eficiente, porque dormir mal atrapalha basicamente todos os nossos hormônios, todas as funções, que vai te ajudar a destruir massa magra, ganhar gordura, se sentir mal, tudo ao mesmo tempo. Esse é um dos passos mais importantes. Aproveitando que você não vai ter muita energia, justamente porque não dormiu nada e tá comendo um monte de tranqueira, não faça exercícios, sabe? A humanidade evoluiu tanto ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos, você virtualmente não tem por que se exercitar. Antigamente, no nosso passado evolutivo, a gente precisava caçar, coletar, fazer isso pra se manter vivos. Hoje em dia você pede um iFood ali, quanto mais tranqueira melhor, você vai de carro pros lugares, você trabalha sentada num escritório, numa mesa. Então, pra que se exercitar? Vamos todos evoluir, ficar igual aquelas figuras do filme do Wally, todos bem com sobrepeso, com o corpo arrasado, sentados numa cadeira, fritando aí nas redes sociais, na televisão, em busca de entretenimento barato. Olha que maravilha de existência que a gente tá propondo, hein? Então, você não fazer exercícios é um dos caminhos pra ajudar nessa rápida decomposição do seu corpo enquanto você ainda tá viva. E como você viu na imagem, a pessoa tá lá se entretendo sozinha, na televisão dela, com um refrigerante em mãos. A dica número seis diz respeito a essa questão dela estar lá sozinha. Ela envolve você fazer a sua jornada de autodestruição sozinha. Você não contar com o auxílio das pessoas. Sabe, já tá provado que o ser humano é um ser social e a gente se beneficia muito de um senso de comunidade, de um senso de ter outras pessoas que se importam com a gente e estão batalhando com a gente pelos nossos objetivos. Então, já que o nosso objetivo aqui, nesse vídeo, é destruir a saúde, onde a gente vai ignorar tudo isso e vai focar em ficar sozinho, em ficar justamente sem ter uma rede de apoio, sem ter pessoas que te incentivam. Por exemplo, se você quer destruir a sua saúde e acabar com o seu corpo, a última coisa que você vai fazer é entrar na comunidade magra, na nossa comunidade de emagrecimento, onde o Rony e eu estamos todos os dias dando apoio, motivação, estratégias. A gente dá o feedback no prato dos alunos, retira dúvidas, faz encontros online ao vivo pra aprofundar nos tópicos. Se você quer uma vida saudável e você quer um corpo saudável, em forma e vitalidade de exposição, você entra lá. Mas como a gente não quer isso aqui nesse vídeo, você não entra lá. Você só entra lá se você quiser esses resultados. Vou deixar um link pra comunidade magra aqui na descrição. E se você deseja seguir nessa espiral caótica de autodestruição, você não vai entrar lá. Inclusive, você estar sozinho vai ajudar no nosso ponto 7, que é não cuide da sua saúde mental. Sabe, o nosso corpo é muito importante e a nossa mente também. Na verdade, essa separação entre os dois nem faz tanto sentido assim. As duas coisas se retroalimentam. Então, você descuidar da saúde mental já vai estar praticamente encaminhado com os outros hábitos, porque você não vai estar tendo bons hábitos alimentares, não vai estar dormindo direito, vai estar sozinho o tempo todo, não vai estar fazendo exercício. Sendo que todas essas coisas, o oposto delas, faz muito bem pra gente. Fazer exercícios melhora o humor, dormir bem também, se alimentar direito melhora. Muita gente se sente melhor, começa a pensar com mais clareza ao fazer uma estratégia inteligente disso. Ter pessoas queridas pra ter essa rede de apoio, tudo isso faz bem pra saúde mental. A gente já tá eliminando cada uma delas, né? Ao longo desses 10 passos pra arrasar com a sua saúde. Então, é uma consequência natural que você vai ignorar a sua saúde mental. De preferência, faça só coisas que te estressam, joga o seu cortisol lá no alto, você fica estressada, não faça atividades que te fazem bem, não fique com pessoas queridas, não brinque com animal de estimação, não tenha hobbies, é isso aí. Se você quer acabar com a sua vida em tempo recorde, você vai ignorar a saúde mental. No nosso ponto número 8, aproveite que você já tá ruim de saúde mental e nem pare pra beber uma aguinha. Não beba água, tá? Você já deve ter ouvido falar que o nosso corpo é 70% água. Então, já tem bastante. Pra que você vai tomar mais água? Então, não tome água, tome só refrigerante, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, beba cerveja, beba vodka, mas não tome água. Pra que você vai gastar seu tempo com isso? Água não tem nem gosto, né? Vamos só viciar nosso paladar tomando coisas doces o tempo todo, isotônicos, bebidas, sucos, refrigerantes. Quanto mais açúcar e mais tranqueira a gente conseguir colocar junto com cada líquido, né? Melhor pra gente. Uma das estratégias mais eficientes pra emagrecer sem contar calorias é você não beber as calorias. Porque quando você come o alimento, você tem sensores de saciedade ligados pra mastigação, ao volume que ele ocupa no seu estômago. A gente tem uma ativação muito mais completa. Então, nesse caso, como a gente tá querendo engordar, a gente vai priorizar a ingerir as calorias da forma líquida, tá? Bastante suco refrigerante, bebidas açucaradas fazem parte do caminho. E cerveja também de bônus pra também ter outras questões, inclusive o álcool, no meio de tudo isso. E se você não concordou com o que eu falei até agora, temos um problema. Porque a nossa estratégia número 9 envolve você só falar e só escutar pessoas que te apoiam em absolutamente tudo, que não te desafiam, pessoas que não te ajudam a ser melhor, tá? Então, se você foi num médico e ele falou pra você fazer exercícios, você não gostou disso, vai e nota, procura outro profissional. Se algum deles, algum profissional de saúde, for pra você mudar a sua alimentação, você não muda nada, pergunta se pode tomar um remédio no lugar disso. Enfim, tá andando com pessoas e tá vendo que a sua colega, ela tá mais saudável, ela adotou hábitos saudáveis e tá emagrecendo? Pra ela deve ser fácil. Não pergunta como que ela fez, não queira melhorar os seus hábitos. Fala que pra você é mais difícil, que depois dos 40 não dá mais pra emagrecer. Enfim, ignora a realidade, foca só naquelas pessoas que vão pra baixo junto com você. Isso tudo vai te ajudar, porque lembra do nosso ponto número 1? Você não assume responsabilidade pela sua vida. Então, você só vai ouvir crenças que reafirmam, que confirmam essas bobagens em que você já tá acreditando. Isso tudo vai te ajudar a ir pro Morava com uma velocidade recorde e vai criando um ciclo vicioso bem, bem difícil de sair. Afinal de contas, você não tem responsabilidade pela vida, você não tem disposição, porque nunca descansa, não come direito, não faz exercícios, não bebe água, não dorme, só tá cheia de pessoas negativas ao redor, cortou os lados sociais, tá estressado o tempo todo. É perfeito. Você realmente tá no caminho pra conseguir um ótimo fracasso em termos de saúde. Tô com falta dela nesse caso. E agora que você já tá na reta final, já tá presa nesse ciclo vicioso, com as etapas 1 a 9, vamos pra nossa estratégia número 10. Não aproveite a vida. Como assim? Nesse contexto, né, a gente começou dizendo pra você comer e beber o que queria, não se preocupar com o sono, não se preocupar com os exercícios. Então, em tese, você tá aproveitando a vida, fazendo tudo o que você quer. Mas na prática, a sua saúde vai deteriorando, você tá sempre cansada, seu corpo não consegue fazer as coisas. Imagina você ir pra caminhar numa cidade, numa atividade lúdica, numa bela manhã de sol, você não consegue, não tá preparada pra isso. Até viajar, você não consegue nem colocar a sua mala direito no depósito em cima do banco, você não consegue ficar uma, duas horas sem comer, tá sempre estressada, sempre cansada, mal e mal cabe no assento do avião. É maravilhoso, você já não vai conseguir aproveitar a vida. Então, a estratégia número 10 é quase como que o oposto disso, né, como a consequência de tudo que a gente falou. Sendo que, na prática, o que a gente ensina aqui nesse canal, né, agora, tirando um pouquinho desse mundo da ironia, porque, afinal de contas, você não vai nem conseguir aproveitar a vida mesmo com a saúde em frangalhos, tá? A ideia daqui foi mostrar essas atitudes e como que, apesar de parecer que no curto prazo você tá tendo mais liberdade de não se preocupar com alimentação, não se preocupar com saúde, não se preocupar com exercícios, com sono, enfim, na prática, você tá piorando a sua saúde, você tá piorando a sua capacidade de aproveitar a vida. E a gente ensina aqui sobre saúde, sobre alimentação, não pra te deixar preso numa cadeia de regras e hábitos e uma rotina matinal de duas horas que você não consegue cumprir. Mas, em vez disso, a gente te ensina a você, poxa, malhar três, quatro vezes por semana, porque quando você precisar ou quiser fazer uma trilha, fazer uma caminhada, tá visitando um ponto turístico que você sempre sonhou e tem que subir umas escadas, você consegue. Quando você quiser comer um doce, você faz isso sem culpa, porque sua glicemia tá saudável, seu corpo tá saudável, você tá com o corpo em forma, você se permite essas coisas. É muito diferente de uma pessoa que não pode mais comer doce agora porque ela é diabética, porque ela perdeu a vida comendo um monte de açúcar, tomando um monte de refrigerante e degringolou a saúde. Não pode fazer uma exceção nem que ela queira agora. Então, uma pessoa que um dia, de vez em quando, ela quer sair e quer ficar até tarde, tá tudo bem porque ela tem uma rotina de sono que logo se ajusta a isso, porque ela tá descansada o restante do tempo. Enfim, você pode dar uma taça de vinho, pode aproveitar a vida e fazer uma exceção porque as bases estão no lugar. É isso que a gente ensina aqui nesse canal. E se você quer a nossa ajuda pra colocar todos esses passos em ordem, tudo isso no lugar, esses hábitos em prática e aproveitar a sua vida, cuidar de você da maneira que você merece pra ter uma vida não só mais longa, mas mais feliz, mais ampla. A gente não quer medir a nossa vida só pelo comprimento, mas também pela largura, pela intensidade das experiências. Enfim, recomendo a você que conheça a Comunidade Magra. A gente vai deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. E dá uma olhadinha lá, vê se faz sentido pra você ter o tipo de resultado que nossas alunas têm, ter um apoio de perto pra colocar esses hábitos em prática e ter conteúdos de motivação, estratégias com as dúvidas respondidas. Enfim, ter uma companhia nessa jornada. Essa jornada de saúde nem sempre é fácil, tá? Mas ela vai ficar muito mais fácil se você não estiver vivendo de maneira solitária. Você não precisa passar por isso sozinha. Esse era o vídeo de hoje. Depois me conta o que você achou desse formato. Se te fez pensar, deixa um comentário aqui na tela. Agora, no final, vai ficar um link pra um outro vídeo pra você assistir depois. Eu aposto que você vai gostar. E uma foto mini do Rony pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e ver os próximos vídeos aqui da gente. Mas o que eu vou mais gostar de ter é o seu comentário aqui, contando o que você achou, qual dessas dicas te fez pensar mais. E se você está saindo dessa roda do mal e entrando justamente num hábito saudável de vida, tá? É isso que eu quero pra você. A gente vai em frente juntos. Forte abraço do Sr. Tanquinho.